Ei, quem não lembra do som imperial? Vou fazer melhor agora. Quem não lembra dos bons tempos do som imperial? Época dos bailes, época das tertúlias, Círculo Militar, Amapá Clube, Trem de Esportivo Clube, Santana Clube, Independente, lá em Serra do Navio, Mac, Manganês Esportes Clube, Baile da Mina, Baile Rainha das Flores, Rainha das Rainhas do Carnaval do Trem de Esportivo Clube, Macapá, Verão, tantas e quantas, Imperial, Imperial... E do Festival do Camarão. Ainda pegaram o Festival do Camarão durante um bom tempo. Há uns 20 anos atrás o som imperial veio com o saudoso Ildomar Pérez Nunes, meu pai, que se foi, mas fez uma história. E eu vim aqui para relembrar e encontrei muita gente aqui, cadê o velho ídolo? O velho ídolo já se foi, mas nós continuamos, continuamos com o Trio Elétrico, com o Baile, com o Imperial, e ainda continuamos, fazendo grandes bairros, a Imperial Saudade. E a gente está aqui na festividade do Camarão, relembrando as grandes... Agora cresceu muito, né? Cresceu, cresceu... Cresceu muito o Afuá. Cresceu muito o Afuá, mas a gente está aqui. Falar de Ita, de Ita está no 92FM há 20 anos lá em Santana. Qual é o horário? De 8 ao meio-dia. Todo dia? Todo dia. Menos o domingo, né? Menos o domingo. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, mas a gente está aqui, olha, Serginho, parabéns. Já conhecia? Ah, já, com certeza, aqui, olha, sempre no Facebook, eu te curto aí, legal, no YouTube. E na TV? E na TV. Pega bem a TV Nazaré lá, a TV Nazaré é o 51.1, TV 51.1. Pega legal, né, Santana? Pega legal. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Trazendo as notícias do Amapá, do Brasil e do mundo. Aí, olha, uma onda dessa aqui, no Festival do Camarão, como é que não tem que ser divulgado? E você faz essa parte aí. Também já fez história. Só Imperial, bons tempos. Começamos por aí. DJ Ita, valeu. Obrigado, obrigado. É com a Archa. É isso aí, é isso aí, galera. Beleza aí. Obrigado. Obrigado.